No Vale do Jequitonha, um rapaz de 21 anos, ele morreu afogado em Araçuaí, no rio que leva o nome da cidade. Os bombeiros iniciaram as buscas ainda no sábado, quando aconteceu o afogamento, mas foram interrompidas no fim do dia. Ontem o corpo foi encontrado. Deixa eu chamar o Fantônio Peço para ele repercutir isso com a gente. Fantônio, você estava falando aqui na previsão do tempo, na abertura do balanço, da necessidade de chuva aí na região. Não sei se esse calor tem a ver com esse afogamento ou se foi um acidente. Você pode detalhar isso para a gente, por favor. Muito bem, Nicomé, antes da gente falar sobre esse afogamento, resta salientar que a cidade de Araçuaí, por duas vezes, ano passado e esse ano, já apareceu entre as cidades mais quentes do país. E aí, com aquele calor de 40 graus, evidentemente, no final de semana, as pessoas buscaram na cidade de Araçuaí se refrescar. Foi o que aconteceu com esse jovem de 21 anos, que ao buscar se refrescar no Rio Araçuaí, no bairro Esperança, que fica próximo à casa dele, ele acabou por mergulhar e não voltou à tona. A partir daí, o corpo de bombeiros foi acionado, foram feitas buscas e ontem os militares conseguiram resgatar o corpo do jovem de 21 anos. Nicomé, inicialmente, nosso sentimento de São Família, pelo passamento desse jovem de 21 anos, com a vida inteira pela frente, mas também temos que salientar as medidas preventivas e o alerta do corpo de bombeiros a essa questão da utilização de rios, lagoas, de córregos, até mesmo piscina em clubes. Então, há necessidade que as pessoas, porque se está muito quente, você entra na água, existem alguns detalhes que precisam ser observados. Sobre a questão da profundidade, a questão também da forma, o momento anterior em que a pessoa vai entrar à água, existem algumas técnicas que você precisa observar antes de se refrescar. Então, vale esse momento de dor para a família, mas também a gente tem que aproveitar para fazer uma campanha educativa, porque o corpo de bombeiros está preocupado com essa situação. Lá em Araçuaí não chove já há algum tempo, Nicomé, mas o que se espera é que a chuva venha para poder diminuir esse calor muito forte, enquanto isso as pessoas devem ter cuidado a utilizar rios, córregos, lagoas, cachoeiras, para não se envolverem em acidentes. É, tem que ter disciplina, né, Fantônia? É, dá para existir um homem que tem mais medo de rio do que eu, tá? Nossa, Deus do céu, desde novo, desde novo. Criado ali, a infância ali em Santo Antônio do Porto, né, terra da minha mamãe ali, no rio Soaçuí, a gente ia ali, se banhava, né, o tio dava banho na gente, é, dentro do rio mesmo, porque não tinha água, né, é, água bem escassa. E isso já vai gerando medo, eu falei, é, eu não vou fogar nesse rio, não, não entro, não entro, não gosto. É, triste demais, as pessoas, é, o Fantônia falou, hoje aqui tá, deu pé aqui, aqui é um metro e meio, amanhã você não sabe, é. Banco de areia foi levado pela correnteza, você tá afundando lá. E a cãibra? E o problema de ter alimentado ou ingerido alguma bebida? Não sei se é o caso aí, tô só dizendo. Banco de areia foi levado pela correnteza, você tá afundando lá, você tá afundando lá, você tá afundando lá, você tá afundando lá, você tá afundando lá. Banco de areia foi levado pela correnteza, você tá afundando lá, 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 você tá afundando lá.